Começando o vídeo, já agradecendo a todos que se inscreveram recentemente. Se você ainda não for um inscrito aqui no canal do Professor Leonardo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, o seu dislike e comentários. O seu comentário é muito importante, porque graças aos seus comentários que eu posso vir aqui e fazer esse vídeo que eu estou fazendo agora. Então, o seu comentário ajuda em toda a reflexão e discussão aqui do canal. A minha reflexão, a reflexão de vocês, a reflexão de todos nós. E compartilhe esse vídeo, porque muito em breve nós chegaremos à marca dos 25 mil inscritos. Eu tenho certeza que até o final do mês de outubro nós iremos atingir essa marca, graças à ajuda de todos vocês, à colaboração de todos vocês. Mas, o que eu gostaria de comentar no vídeo de hoje? Eu fiz o meu vídeo ontem falando sobre a Tabata Amaral, que ela fala que o Ciro Gomes fez fake news, faz fake news, produz fake news sobre ela. Mas é irrelevante essa parte da fake news. O que eu quis fazer, passar com aquele vídeo, é uma certa irritação minha, um certo cansaço meu com esse discurso anti-polarização da Tabata Amaral. Mas algumas pessoas ainda não, não sei se eu estou me expressando da forma apropriada, ou as pessoas têm um ponto diferente do meu a respeito da polarização. Mas esse discurso de Tabata Amaral, nós temos todos que ser amigos e temos interesses em comum, isso pra mim não cola. Porque é diferente da visão de política que eu enxergo, a visão de política que eu entendo. E aí, eu recebi alguns comentários, um deles que eu separei foi aqui o do Arthur, eu vou ler esse comentário pra vocês. Mas várias outras pessoas também falaram algo parecido. E eu gostaria de poder trazer esse comentário e tocar alguns pontos a respeito disso. O Arthur falou o seguinte, Sou eu, peraí, aí já tem um problema. Como que polarização não gera diversidade? Se você tem dois polos, você já está diverso. Então, quando você não tem polarização, aí que você não tem diversidade. Porque quando você polariza, de um você tem dois. Então aí você já propaga, aí você já tem a diversidade. E outras pessoas falaram desse jeito, falaram outras coisas dessa forma. Mas a política, como eu vejo, a política é um anteposto de interesses. Você tem interesses, eu tenho os meus interesses, todos nós temos interesses e esses interesses são interesses distintos. E há um choque desses interesses. Você pode falar, por exemplo, como Marx, na visão dele, luta de classes, luta de interesses, como você queira chamar. Os interesses do patrão e do empregado, os interesses do capital, dos trabalhadores, os interesses dos ricos, dos pobres. Até mesmo, eu não sei se o Arthur, ele é pai, mas com certeza ele é filho de alguém. Interesses de pais e filhos. Possivelmente já aconteceu na vida dele, na vida de todos vocês, quando vocês eram crianças ou agora que vocês já são pais. Vocês têm um interesse e seu filho quer fazer outra coisa. Ou seus pais queriam fazer uma coisa e você queria fazer outra. Isso são interesses distintos. E você tem que saber lidar com isso. Então sempre vai haver essa polarização daqueles que querem algo e daqueles que não querem. A própria reforma da Previdência. Você tem esse contraposto de ideias. Você tem aqueles que são a favor e você tem aqueles que são contrários à reforma da Previdência. Só aí você já tem uma polarização daqueles que querem e daqueles que não querem. E aí você pode até falar, ah, mas tem pontos da reforma que eu quero e tem pontos da reforma que eu não quero. Pode ser que aquele tem outro. Tudo bem, mas vai ter um determinado ponto específico da reforma da Previdência que você vai aprovar e outra pessoa não vai aprovar. Então só aí você já tem uma polarização dos interesses. E política é isso. Vão ter pessoas que vão querer algo, vão ter pessoas que não vão querer algo. E aí você fala assim, ah, mas a polarização não gera diversidade. Como não gera? É óbvio que gera. Um dos grandes méritos do MBL foi ter justamente polarizado. A partir ali de 2014 o MBL surge e começa a polarizar com a esquerda, num cenário que era praticamente dominado por esquerda ou uma centro-esquerda, e ele começa a trazer a direita à tona. Ele fala assim, não, é possível ter orgulho de ser da direita. É possível ter orgulho de falar que você é um neoliberal. É possível falar que você quer expor isso abertamente, que você quer ter uma liberdade econômica, que você tem preceitos do liberalismo. Você pode questionar os métodos do MBL, você pode questionar as ideias do MBL, mas é um mérito, os métodos, né? Mas é um mérito do MBL ter polarizado na política, ter trazido a direita pra fora e ter mostrado, olha, nós podemos polarizar, nós podemos antagonizar com a esquerda. Você pode vir pra cá se você se sente identificado dessa forma. E isso foi muito bom, porque quando o MBL rompe, ou melhor dizendo, surge, e antagoniza e polariza com a esquerda, no caso o PT, ele mostra para os outros candidatos, mostra para as outras pessoas, força, na verdade, a esquerda a sair da sua zona de conforto. Se o Ciro Gomes hoje aparece em programas de televisão, aparece em programas de humor, perdão que a garganta tá um pouco complicada, deixa eu ver se tem água aqui, não tem. Se ele adota essas estratégias que ele está adotando hoje, é porque o MBL mostrou que a esquerda precisa se mexer, precisa se mobilizar, por conta da radicalização, por conta da polarização que ele criou. E qual que é o problema? Quando você tem essa polarização, como eu falei, você cria diversidade. Vocês gostam muito do Ciro Gomes aqui no canal, muitas pessoas gostam do Ciro Gomes. O que o Ciro Gomes fez foi justamente polarizar com o PT no âmbito da esquerda. Ou vocês querem que o Ciro Gomes pare de polarizar com o PT, pare de divergir do PT e entre na campanha Lula Livre. Vocês querem isso? Porque se o Ciro Gomes parar de polarizar com o PT, ele vai fazer justamente isso. Quando o Ciro Gomes polariza com o PT, ele diversifica, porque ele mostra, olha, no âmbito da esquerda não tem só o PT, tem eu também. Eu também estou aqui, porque ele diverge, ele polariza com o PT na esquerda. E isso mostra que é possível você polarizar, que é por isso você dividir, que mostra que é possível que você tenha pensamentos completamente diferentes. Então a polarização, ela gera esse tipo de diversidade. O Ciro Gomes, como eu falei, quando ele mostra para o PT, quando ele quer romper com o PT, ele polariza e aí ele diversifica. Ou você quer que o Ciro Gomes e o PDT sejam iguais ao PSOL, que ficou praticamente um puxadinho do PT. Qual que é a grande diferença do PSOL para o PT? Muito pouca. Tanto é que o PCdoB começou a perceber que existe vida sem PT e começa a tentar também se diversificar. No âmbito da direita, a mesma coisa, o João Doria está polarizando com o Bolsonaro. Ele mostra, opa, essa direita não me representa. Eu sou de direita, mas não igual ao Bolsonaro. Então ele polariza, ele se divide, ele começa a ramificar. Quando você polariza, de um gera dois. Você começa a criar diversidade com essa polarização. Mas quando você começa a falar, não, nós precisamos ter um pensamento comum. Quando você fala, não, nós precisamos ter um pensamento muito unitário. Quando começa esse fascismo cultural, que nós já falamos aqui no canal. Claro que a gente fala com um certo tom de chacota. Meio que copiando, meio que debochando do marxismo cultural. Mas é muito verdade isso, né? Quando começa esse fascismo cultural, não, nós temos que ter um único pensamento. Uma única nação forte, nós temos que todos ser amigos. Você castra tudo isso. E quando você começa, nessa polarização, dentro da, entre direita, quando você começa a negar a polarização direita e esquerda, você começa a cercear esse tipo de pensamento diferente dentro da esquerda e também dentro da direita. Ou como eu falei, você quer que o Ciro Gomes se submeta ao PT e entre na campanha Lula livre. Claro que não. Eu faço vídeos aqui do Lula no canal. Eu falo que vocês têm que assistir os vídeos do Lula, porque os vídeos do Lula, eles dão um toque, dão um tom no que o Ciro Gomes vai fazer. Mas muitas pessoas não gostam do Lula, mesmo sendo de esquerdas. E eles encontraram o Ciro Gomes na polarização que o Ciro Gomes fez com a esquerda, polarização com o PT, elas se enxergam, elas se identificam nesse candidato. A oposição, o que a Tava Tamaral pensa de oposição, pelo que ela falou na entrevista, recentemente no vídeo que eu comentei, essa parte acabou faltando no meu vídeo, ela fala que o que ela acredita de oposição tem que ser aquela oposição PT e PSDB. A Tava, como ela tem 25 anos, possivelmente o que ela pegou foi o período ali dos anos 2000 da oposição do PSDB. E a oposição do PSDB nos anos 2000 ao PT foi ridícula. Não havia oposição. O PSDB era completamente subserviente ao PT. Se você não sabe, eu vou cantar pra você uma musiquinha que o pessoal cantava lá nos diretórios do PT, enfim, cantava lá nas reuniões do PT. Eles cantavam assim, oposição, pequenininha, cabe dentro de um fusquinha. Por quê? Porque era inexistente. O PSDB perdeu as eleições de 2014 num cenário muito fácil pra ganhar, porque justamente não polarizou, justamente não se mostrava como oposição. E essa oposição que vocês querem, esse cenário político pastoso que vocês querem, eu não quero. Porque isso fez com que demorou pra surgir oposição, demorou pra haver essa polarização e agora as pessoas não sabem como fazer oposição ao governo Bolsonaro. Não confundam polarização com falta de educação. A falta de educação é completamente diferente da polarização. As pessoas são muito extremas nas suas opiniões, claro, porque nós não sabemos ainda como lidar com a política. Nós não sabemos ainda como discutir política. Nós ficamos com aquele pensamento da classe média de que política é combate à corrupção, de que política é somente honestidade, e nós nos perdemos. Mas nós estamos aprendendo a discutir política. Então não pense que a polarização é ruim, porque muitas pessoas confundem polarização com falta de educação. Ah, aquela pessoa não quer escutar uma ideia diferente. Calma, nós vamos chegar lá. Um dos motivos da gente não conseguir ter esse tipo de diálogo é porque não houve oposição durante praticamente 20 anos. Então vamos com calma, não confundam polarização com falta de educação. O brasileiro está aprendendo a lidar com política, está se interessando cada vez mais por política. Pode ser que demore muitos anos, mas nós vamos aprender como lidar com política. E não pense que, como ele falou aqui, polarização não é diversidade política. Claro que é diversidade política. Quando você tem um ponto A e um ponto B polarizando, você está gerando diversidade. Você se identifica. Você se identifica hoje com o Ciro Gomes? Não sei se é o caso do Arthur. Você se identifica hoje com o Ciro Gomes? Porque ele polarizou com o PT. Ele mostrou para a esquerda que há uma diversidade além do PT. Então você gera sim. E quando você acaba cerceando esse movimento de polarização, você faz com que não haja essa diversidade. Não haja a possibilidade das pessoas antagonizarem, seja na direita, seja na esquerda. Então quando você mostra que você quer ser contra a polarização, responda para você. Eu quero que o Ciro Gomes, principalmente se você apoia o Ciro Gomes, você quer que o Ciro Gomes se junte ao PT? Ou você quer que ele continue polarizando, antagonizando com o PT no cenário da esquerda? Porque isso gera ramificação. Isso gera diversidade. Por mais que vocês achem que não. Mas quando você tem um e esse um vira dois, você já está diversificando. Mas eu gostei desse tipo de comentário, porque provoca a minha reflexão, provoca a reflexão de todos nós aqui no canal, e a gente começa a ter um pensamento diferente, um pensamento mais reflexivo. Então muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a todos que colocaram aqui as questões, porque é dessa forma que a gente vai continuar mexendo, continuar movimentando a nossa máquina de reflexão, que é aqui o canal do Professor Leonardo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial.